Música Acabou há pouco tempo a inauguração da ponte de Salazar. O presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o teste na nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A ponta abre ao público ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto.